Música Ocorrência sendo registrado na manhã deste sábado, desse último final de semana, aqui na Delegacia de Polícia Civil. Segundo informações, um furto de uma galinha lá no povoado São Benedito, que atende pelo apelido de Gigi, que essa galinha é domesticada. E ela foi criada pelo irmão, que ele é crente. A galinha realmente é bastante inteligente. E aí o viciado, conhecido como Lourinho, furtou essa galinha e já havia passado para frente. Vendeu para um homem aqui no bairro da Areia, na cidade de Bacabal. A polícia militar foi acionada e conseguiu recuperar o bem do cidadão. E já na manhã deste sábado, a polícia também, de posto de informação, conseguiu capturar o Lourinho, já aqui em Magiana, BR-36, bem próximo do bairro Trisidela. Onde abordou o Lourinho, prendeu o Lourinho, que trouxe ele para ser apresentado na delegacia na manhã deste sábado. A nossa equipe conversou aqui com o proprietário da galinha Gigi, que é a galinha domesticada. E aí ele trouxe a galinha aqui no DP. A nossa equipe conversou aqui com a vítima. Ele traz aqui detalhes que a galinha ele não vende, ele não vai matar a galinha para saborear a carne dela, porque ela é uma galinha diferenciada, ela é uma galinha domesticada, que atende pelo apelido de Gigi. E também a nossa equipe aproveitou logo e conversou com a mãe do viciado, com a mãe do Lourinho. E ela dá pena, porque ela chora aqui, ela pede para que o filho dela seja solto, que ele é só apenas um viciado. E ele tem 23 anos de idade, Lourinho. Mora lá no povoado São Benedito, mas fica fazendo uns pequenos futs e trazendo prejuízo para a sociedade. Confira aí a matéria completa da galinha domesticada, né? Que foi levada aí da casa do irmão, lá no povoado São Benedito. Manhã de sábado e a delegacia de polícia se viu bastante movimentada. Uma ocorrência que aconteceu nas primeiras horas da manhã. As informações de que levaram, roubaram a galinha gigica do irmão aqui do bairro da Areia. As informações que foi o Lourinho que levou essa galinha, vendendo por 20 reais. Ele é viciado. E a polícia militar caiu em campo e conseguiu aí prender o Lourinho. Ele que é viciado já tem passagem pela polícia. E agora o proprietário veio até a delegacia, conhecido como irmão. Essa galinha gigica que ela tem aí, com os dotes, ela fala muito bem e não é uma galinha comum. O irmão veio até a delegacia trazer, só que o principal suspeito de ter levado já está encarcerado. E comprou na mão dele? O Adão. Eu não conheço o nome dele não. Eu não conheço ele não. Ele comprou a galinha e me devolveu a galinha. Ele foi devolver lá em casa. Ele comprou por quanto? Ele falou? Não, ele não falou. Irmão, você pode ter um carinho imenso pela gigica. Conta a história da gigica. A gigica tem uma história grande com ela. Essa galinha aqui é uma galinha de estimação. Ela não é uma galinha qualquer. Ela é uma galinha de estimação. Você pode ver o tamanho dessa galinha. E ela é inteligente, né? É muito inteligente. Por que ela faz tanto, irmão? Faz ela um bocado de coisa. Tipo como? Tipo se a gente chamar ela, ela vai. Eu vi um vídeo que você vai para igreja e chama ela. Ela assiste o programa do pastor Raposo também. Ela é muito inteligente. O irmão foi encontrado em qual bar, irmão? A gigica, a atriz dela ali foi? Não, não, não. Foi para o bairro da areia. Lá no povoado? Bairro da areia. Ah, no bairro da areia aqui. A gente já está em Bacabal, bichinho. E eu morrer amanhã. Que dia foi Guilherme Baruel, hein, irmão? Que dia foi Guilherme Baruel? Que dia amanhã? A galinha do irmão, rapaz. Você morou onde, irmão? É, rapaz, aqui no bairro da areia. Graças a Deus, as irmãs não viram um caldo. O que a gente está falando aqui sobre o caldo e a panela, né? Verdade. Como é o seu nome? A irmão. A irmão. A irmã. É só te ver que desculpa aqui, né, caramba, do Lourinho. É, ele entrou lá, rapaz. Eu tenho dó, porque ele é um caba viciado. Os pais não merecem. Nem a mãe, nem o pai dele merecem. Ele passar por esse encontro de um jumento. Não merece. A gigica ficar dentro da casa? Mas a gente tinha que fazer alguma coisa para dar um baixo. Lá ele entra na casa do povo, lá, de todo mundo lá. E aí... O Lourinho, né? Aí tu foi de sorte de pegar logo a gigica, que a gigica é especial. E aí, irmão, essa galinha você não vende ela, não? De jeito nenhum. Ela não vai para a panela? Também não. Vai não? Então, sai. Sai, sai, sai. Vai para a gigica. Vai para a gigica. Tá, 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 tá. Vamos levar a gigica para a panela. Olha aí a gigica. Olha aí, a gigica. O principal suspeito de ter levado já está encarcerado, é viciado. E a mãe dele está aqui, ó. Concedendo entrevista agora aqui, a nossa equipe falou também com o irmão, que é o proprietário da galinha. E agora, olha só aqui, ela falando aqui. A galinha já foi recuperada, né? E eu quero que eu tire o menino para fora. Vê, soltar isso para soltar o Lourinho, seu filho, né? Pois é, porque ele não tem ar nenhum. Entendi. Ele é viciado, né? E o seu nome, senhora? Maria de Souza. Maria de Souza. Só não mora lá no São Benedito? São muitos anos que eu moro ali. Mora lá, né? Aqui em Vieira, aqui em Valar. Aqui em Solar, aqui em Três. Ah, tem um, ele lá tem vinte e três anos. E a outra tem vinte e dois. Ele é viciado, né? E a outra tem doze anos, faleceu. Doze anos, né? É, três filhas aqui em São Benedito. Mas graças a Deus a galinha foi recuperada, a senhora espera agora que o Lourinho seja solto, né? E ele tem a vergonha nossa. E o irmão aí que pediu perdão para a senhora? Ele pediu perdão, pediu, pediu. Perdoou? Perdoou, né? Aí ele pediu perdão também, quando ele sai daí, você faz medo ali, né? Pronto, entendi. Porque ele é bem, porque é a cabeça dele não. É não, né? Ele tem quantos anos, o Lourinho, rapaz? É, rapaz, é vinte e três. Vinte e três anos, o Lourinho? O Lourinho é viciado, né? Eu concordo, é que é... A Gigi, calado em São Paulo, o Adson Benedito, vendeu com um homem aqui no bairro da... Ele mora para onde? Ele mora para onde, o Lourinho? Ele mora para onde? E a galinha foi recuperada, tá aqui a Dona Maria, que é a mãe do Lourinho, né? Espera agora que o Lourinho seja solto, porque a galinha foi recuperada, por parte aí do irmão, viu? Eita aí, rapaz, graças a Deus, deu tudo certo. Ele é viciado. A galinha foi recuperada aí do irmão, né? Você viu o vídeo da Gigi? A senhora quer que ele seja solto? Solto, porque eu fico preparado, eu sou controlado no René, né? É, né? É, aí você sai sem fazer medo aí, viu? Tá aqui, muito bom. Valeu, Dona Maria, pela entrevista, olha só. Portanto, o Lourinho tá guardado, essa aqui é a situação, aí ele ficou preso agora, e a galinha foi recuperada, viciado, né? O irmão já vai sair daqui com a galinha, ó, o proprietário da galinha, ó. Tá aí, gente, portanto, ele mora no povoado de São Benedito.